Olá amigos do canal, espero que todos estejam bem, bem-vindos ao canal Paulo Rogério E olha aqui ó Esse negócio de caminhão tá ficando sério já hein Vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo depois da vinheta É isso aí meus amigos, vamos lá Bem-vindos ao canal Paulo Rogério Olá, eu sou Paulo Rogério, bem-vindo ao meu canal E hoje a gente vai mostrar aqui ó Essa raridade aqui, tá Esse Volkswagen aqui É 6.90 né, que fala Ano 86 Do Danilo E aconteceu o seguinte Vou tentar mostrar aqui pra vocês Tá, esse carro ele deu um curto circuito aqui Ó, é que eu come Ó, aqui tá o pedaço do fio que causou tudo Que é o fio da lanterna E eu acabei de montar aqui ó Se vocês olharem aqui, dá pra ver que tem um chicote novo Eu acabei de fazer E o pior galera, dá pra vir por aqui ó O pior tá aqui ó Baixei caixa de fusível Porque queimou o chicote aqui dentro também Liguei uma luz ali ó E agora a gente tá fazendo a ligação das tomadas aqui Até pra Pra gente ver aqui como é que vai ficar Como é que vai ficar o funcionamento Caixa de fusível né Olhando aqui É... Aparentemente ela lembra muito a do Gol né Ó As ligações tudo aqui E é isso aqui Eu vou testar agora aqui com o multímetro Todos os... Os canais do multímetro Vou ligar A gente vai testar aqui Ó Vamos fazer este chicote aqui também Que tá... O Deus nos acuda E é isso ó O caminhãozinho até com o painelzinho montado Tudo direitinho Né E é isso aí Mostrando pra vocês o... O dia da... Do cliente A garagem do cliente né Quando a gente visita a garagem É esses B.O. que aparecem aí Beleza galera Curta, compartilha Se inscreva no canal Ative o sininho Isso me ajuda bastante E eu vou mostrando aqui Então o que acontece aqui ó Cada tomada dessa aqui ó Por exemplo Essa tomada aqui Ela é da frente do carro Então aqui ó É... Farol baixo É farol alto Farol baixo O... Doze volts que vem Seta E lanterna Tá Então é este chicote que vem Esse aqui É o que vem do... Da parte de instrumentos Que entra Tá Igual a esse aqui Que vem painel né E esses aqui também É a mesma coisa Vem painel Limpador Né Parte de iluminação Aí é vindo tudo por aqui Né E a gente faz as conexão aqui Pra cada fusível aqui Beleza Aí o que eu vou fazer agora Eu vou testar Como tímido Eu vou pôr na escala de continuidade Vou testar item por item E testar atrás aqui Nos contatos aqui E ver se tá dando tudo direitinho Beleza Pra poder acender novamente Aqui lanterna Farol Que tá meio ruim o negócio aqui Tá feio Viu Beleza galera Vamos aí Fazendo aí Falando pra vocês Amigos do canal Vamos finalizar aqui o serviço do Do caminhão do Danilo Já tá de noite Que até é bom pra fazer o teste Tá E E E a gente conseguiu arrumar a lanterna O farol As setas Né Que nem eu comentei com vocês Daqui a pouco eu vou mostrar a parte traseira lá E Aqui dentro ó Aquela melhorada que a gente deu Infelizmente tá bem ruim mesmo O sistema elétrico do caminhão Ó Deve uma organizada no chicote lá Trocamos uns fios Esses fios já estão trocados Deixa eu subir aqui Aí aqui Tá O painel ficou assim né A gente liga o contato Liza a bateria que acende ó Né Dá pra vocês verem aqui Né Vou dar uma ligada no motor Motor ligado Só que ó Bateria não está carregando Ó A luz quer apagar Ó lá Mas não Não apaga Beleza Ó O resto ó Limpador também arrumado Que não tava Ó Seta Lado esquerdo Aquele aviso Ó Direito Aí eu vou mostrar lá fora Tá bom Vou ligar o piscalerta Deixa eu só descer aqui Isso aí galera ó Ó Aqui é a parte da lanterna Né Ó Fica ligado Isso aqui tem que trocar terminal Também ó Vai todo funcionando Agora a gente vai ligar o farol Ó A parte de trás também a gente vai mostrar pra vocês É só achar o botão do farol Aí ó Farol Também ligado Ó Farol baixo Ligado Esse carro aqui Ele tá com problema na chave de seta Que 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 acontece O Ele 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 tá comutando o farol alto Aí depois ele não baixa Aí eu não vou mexer ó Parte traseira das lanternas Ó Lanterna direita Agora vamos pra lanterna esquerda Tudo certinho E é isso ó Caminhãozinho funcionando Farol aceso ó Tudo direitinho Tá bom galera? Aí ó Tá? Tudo certinho Tá? Deixa eu desligar aqui pra conversar com vocês Aí outro detalhe que a gente Também mexeu Foi na Agora ele desliga na chave ó Virou a chave e o carro desliga agora Antes ele tinha que estrangular aqui Aí a gente fez o chicote aqui que vem da bomba Né? Tá esqueceu não Da solenoide A gente colocou novo Beleza galera? Milho e oito aqui Nas paradas Queria agradecer a todos aí Muito obrigado por assistir meu vídeo Até a próxima E a gente vai seguir na saga Dos caminhões aí Tá bom? Muito obrigado a todos Até o próximo vídeo Olha lá Não dá nem pra ver o bichinho ó Fecha nesse Volkswagen Vagy